Música Marcha e soldado de Cristo Jesus Marcha e marcha e enfrentai O inimigo do bem e da luz Soldados avançai Sem avançar, não recuar Sem temor, com valor Marcha e lutai, pois Cristo vai Na vanguarda avançai Música Música Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, Com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor Música Fé para vencer o mundo Música Com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo Cumprimentamos os nossos ouvintes que nos acompanham pela rádio daqui Em onda média de 1230 E também os que estão nos ouvindo pela web rádio Fé para Vencer o Mundo É uma alegria estarmos juntos novamente Música Esta programação, que tem a supervisão geral do pastor Jonas Felício Pimentel Acontece todos os sábados a partir das 18 horas Daqui a pouco, mais uma poderosa mensagem Pregada pelo nosso saudoso pastor Joaquim Gonçalves Música Falou-lhes, pois, Jesus, ouvindo-lhes Outra vez, dizendo Eu sou a luz do mundo Quem me segue não andará em trevas Mas terá a luz da vida Música Música Evangelho de São João, capítulo 8 Pelo Vale Escuro Música Vem no Palme Escuro Servirei, Jesus Música Vem no Palme Escuro Vem no Palme Escuro Amém. 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 Porque a sua ira dura só um momento. No seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite. Mas a alegria vem pela manhã. Salmo 30 Com Jesus vai tudo bem. Nas águas profundas das tribulações Jesus não deixa você afundar Descanso em Cristo, encontrará Quando a luta aqui na terra terminar Munda nas vozes você vai ouvir Muitos problemas pra você irão surgir Tribulações, dor e tristezas vão chegar Males e lutas, duras cargas vão pesar A brisa pode transformar-se em tempestade Mas depois do vendaval a calma vem Depois da noite tem a claridade Que com Jesus vai tudo muito bem Música A brisa pode transformar-se em tempestade Mas depois do vendaval a calma vem Depois da noite vem a claridade E com Jesus vai tudo muito bem Música Música A vida que agora vivo na carne Vivo-a na fé do Filho de Deus O qual me amou e se entregou a si mesmo por mim Música Carta de São Paulo aos Gálatas Capítulo 2 Música Vivo com Deus Vivo com Deus Música 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 Vagando Vagando Neste mundo Sem te ver Sem paz Eu vivia Hoje eu vivo com Deus Hoje eu vivo com Deus Sua mão a me proteger Caminhando ao meu lado Eu não vou temer Eu não vou temer Pois vivo com Deus Música Senhor Quando eu vejo o mundo Em tensas trevas Lembrando Que ali vivia Sem ter luz Agora eu canto Agora eu canto Hoje eu vivo com Deus Hoje eu vivo com Deus Sua mão a me proteger Eu não vou temer Caminhando ao meu lado Eu não vou temer Caminhando ao meu lado Pois vivo com Deus Pois vivo com Deus em Everyone Eu não vou temer Em tudo Por você vivo com Deus E todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Evangelho de São Mateus, capítulo 11 Cansado de Viver Cansado de Viver Com minha alma abatida Do mundo a vagar Com minha alma ferida Quando escutei uma voz que dizia Jesus poderá lhe fazer Noi feliz Cansado de viver Com minha alma chorando Fui procurar Jesus Pra ter consolação Então encontrei Prazer em viver Porque em Cristo achei O perdão Então encontrei Prazer em viver Porque em Cristo achei o perdão Agora compreendo O que é salvação Eu sinto alegria O que é salvação E o perdão Tenho oração E Jesus a orar O seu nome Eu quero louvar Tenho oração E Jesus a orar O seu nome Eu quero louvar Eu quero louvar Eu quero louvar Eu quero louvar Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós Diz o Senhor Pensamentos de paz E não de mal Para vos dar O fim que esperais Livro do profeta Jeremias Capítulo 29 Deus tem um plano Deus tem um plano Em cada criatura A usar que a veridade Pois Deus A cada rio Ele dá um leito E um caminho Para mim Traçou A minha vida Eu entrego A Deus Pois o seu filho Entregou Por mim Não importa Onde for Seguirei Meu Senhor Sobre terra O mar Onde Deus mandar Irei Irei Tampou A Onde Onde E E o seu querer Encontro paz na Bíblia E bênçãos que jamais pode Embora tenha lutas e tristezas Tenho a fé que Deus me guiará A minha vida eu entrego a Deus Pois o seu Filho entregou por mim Não importa onde for Seguirei meu Senhor Sobre terra ou mar Onde Deus mandar Irei E o seu Filho entregou por mim E o seu Filho entregou por mim 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 Você está ouvindo a programação de louvor do programa Fé para Vencer o Mundo deste sábado. Daqui a pouco a mensagem com o nosso pastor Joaquim Gonçalves. Amém. 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 Evangelho de São Marcos, capítulo 13. Breve virá. Mensagem maravilhosa, glorioso canto de amor, a proclamá-lo eu vou. Jesus virá outra vez, previvirá, previvirá. Talvez já, talvez mais tarde, esta noite ou amanhã, previvirá, previvirá. Glorioso dia que Ele será, quando Jesus voltar. Previvirá, previvirá, previvirá. Talvez já, talvez mais tarde, esta noite ou amanhã. Previvirá, previvirá. Previvirá, previvirá. Previvirá, previvirá. Glorioso dia que Ele será, quando Jesus voltar. Glorioso dia que Ele será, quando Jesus voltar. Glorioso dia que Ele será, portanto, esta noite. Salmo 3 Ouve-me, ó Deus! Hoje eu quero orar ao meu Deus Quero ouvir Sua voz celestial Dando-me auxílio Dando-me amparo Vem socorrer-me, ó bom Salvador Ó bom Jesus, venhas me conduzir Neste caminho tão mau e cruel Que Tua paz eu possa ver sempre Me conduzindo ao caminho do céu Dando-me amparo 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 Não me importo com o que dizem Jesus morreu E Ele transpôs os baluartes da glória E está sentado nos céus dos céus Não há nada que vai te perturbar E está sentado nos céus dos 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 Irmão William Marion Brana, nosso profeta. Sob teus cuidados. Sob os teus cuidados quero estar. Nos teus braços descansar. Confiante andar a tua luz. Mesmo só pesar da cruz. Dás-me forças no viver. Tocas lupes por prazer. Sob os teus cuidados quero estar. Nos teus braços descansar. Quando a escuridão da noite vem. Sombras descem sobre mim. Sinto a doce paz do seu amor. Já não tenho mais temor. Eu confio no meu Deus. Sinto a doce. Sinto a doce. Sinto a doce. Sinto a doce. Amém. Mistério da Piedade É a mensagem que ouviremos agora. Mensagem pregada pelo nosso saudoso pastor, Joaquim Gonçalves, no dia 19 de agosto de 1984. Ao som do hino Somente Crer, vamos receber a palavra de Deus em nossos corações através de mais esta poderosa mensagem. Amém. 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 Tudo é impossível. Amém. 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 Agora, em memória do profeta. O seu cavalo andando ali nas montanhas do oeste, não para exibicionismo, eu não sei inglês, mas quem sabe pode cantar comigo. Isso traz mais o espírito de Elias para o nosso meio. O seu cavalo vai andando, marchando, ele tira o chapéu e canta assim. Agora eu acredito, Senhor, agora eu acredito, Senhor, how coisas são possíveis. O Senhor Cavalo vai machando. Eles cantam em inglês aí, todo mundo. Ninguém entende nada. Nós estamos entendendo também no Profebio Lestera. Que é isto. Creio, Senhor. Creio, Senhor. Tudo é possível. Creio, Senhor. Creio, Senhor. Creio, Senhor. Creio, Senhor. Assentai-vos. Glória a Deus. Amém. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Graças a Deus. Se nós estamos aqui é porque Deus nos colocou aqui, né? Eu queria pedir... Está com sua Bíblia? Por favor, vem aqui à frente. Traga sua Bíblia. Tire essa marca dela. A marca que está dentro. Esse marcador. Fecha seus olhos. Abre a sua Bíblia. Onde você for dentro, você me mostra. Dá-me, por favor. Por favor. Então disse a envelhecida em adultérios. Agora deveras se contaminarão com ela e ela com eles. Ezequiel, capítulo 23, verso 43. Então disse a envelhecida em adultérios. Agora deveras se contaminarão com ela e ela com eles. Deus te abençoe, filho. Ezequiel 23, 43. 23, 43. Ezequiel 23, 43. Estou obrigado a pregar sobre esse versículo, baseado nesse versículo. Agora, isso não é uma exibição de dons. Eu estava no mato lá no Araguaia. Isso veio ao meu coração para fazer isso. Amém? E se isso é assim, então tem que ser assim. Glória a Deus. Sem dúvida alguma, isso fala de mistério. É um mistério. Então nós estamos presos já a um tema. Mistério, não é? A escritura ficou em Ezequiel 23. Deixa eu marcar aqui na minha Bíblia. Mas isso já deu o tema. Confirmou o tema aqui de mistério. Eu falei alguma coisa sobre mistério. E você vai ver, então, que isto seguirá. É 23, 43. Então disse a envelhecida em adultérios. Agora deveras se contaminarão com ela e ela com eles. Isso vai parar lá em um lugar que está entre sete montes. Em Apocalipse 13, em Apocalipse 17. Agora aqui está uma coisa que é dita assim, que é muda de posto, mas sua força é mantida. Há muitas pessoas na política que mudam de posto, apenas mas sua força é mantida. Isso acontece às vezes também na vida cristã. Muda de posto, mas sua força é mantida. E Davi disse que sua força vinha de quem? Do seu exército? Vem do Senhor, não é? Aleluia! Eu preciso de Ti, ó Senhor Quando a morte ao meu lado chegar Eu preciso da Tua presença Pra minha fronte elevar e alegrar Eu preciso da Tua amizade Não duvido que em Ti há prazer Se na vida eu tiver de sabores Eu preciso da Tua amizade Alegria contigo eu terei Eu preciso sentir meu amor Quando o mundo me abandonar Ao Teu lado as angústias desfazem Se bem perto de Ti Se bem perto de Ti Se bem perto de Ti Para sempre chegar Eu preciso da Tua amizade Eu preciso da Tua amizade Eu preciso da Tua amizade Se na vida eu tiver de sabores Se na vida eu tiver de sabores Alegria contigo eu terei Eu preciso de Ti, ó Jesus És o amigo da tribulação Em Tuas mãos eu depoio o meu ser Pois Tu guias meus passos e o meu coração Eu preciso da Tua amizade Não duvido que em Ti há prazer Se na vida eu tiver De sabores Alegria contigo eu terei 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 E assim nós entraremos oficialmente na mensagem que Deus tem para nos dar. Então disse a envelhecida em adultérios, agora deveras se contaminarão com ela e ela com eles. Pai bendito, nós inclinamos nossas cabeças mais uma vez para reconhecermos que de fato somos indignos de mesmo tomar estas escrituras e abri-las. Mas tu podes a Deus perfeitamente fazê-lo e mais do que isto deve ficá-la em nossos corações. Não queremos ouvir aqui um compêndio de lógica, de coisas assim Senhor. Ó Deus, mas queremos que o teu Espírito Santo venha a nós e circuncida os nossos corações e faça de nós aquilo que de fato o Senhor quer que nós sejamos através da tua palavra. Que este culto possa ser de fato um selo para cada vida que está nos ouvindo neste instante ou que irá nos ouvir através das fitas. É no teu santo nome que nós te pedimos lembrando do sangue de Jesus vertido no Calvário. Amém. Eu tenho dito que eu não vou dar conta das almas de pessoas esclarecidas, como pastores, membros inteligentes, sabem onde está isto, onde está aquilo, o que é isto, o que é aquilo, mesmo corretamente. Nenhum pastor vai dar conta de pessoas esclarecidas, mas dará conta de cada pessoa simples e humilde que assegura na sua palavra como entre a vida e a morte. Por isso todo ensinamento deve ser imparcial, todo ensinamento deve ser imparcial, deve ser indiferente a quaisquer fraquezas pessoais, conhecidas, em amigos, em terceiros, em queridos, seja quem for. O irmão Brandon disse, eu tenho aqui pessoas do meu coração, mas eu tenho que falar isso, especialmente no caso de casamento e divórcio. Então isso nos chama para um grande mistério. E você já sabe, conhece qual é o grande mistério da prostituta, da grande prostituta. Está envelhecida em adultérios, em perversão do que é correto, e que se contaminam com ela e ela com eles. Agora, nós vamos deixá-la de lado, nós não podemos fazer nada por ela, e nós não temos que tirar ninguém aqui dela. Eu creio que ninguém está nela, porque eu creio que aqui está o povo de Deus. E o povo de Deus já ouviu o clamor do anjo que disse, sai dela, povo meu, para não seres participantes de seus pecados, para que não incorras em suas pragas, em seus adultérios, em seus pecados. Agora, é bom saber o que é mistério. Eu falei isso através do rádio, em síntese, não é? É tudo aquilo que a mente humana, ou a inteligência humana, é incapaz de explicar ou compreender. A inteligência humana nunca diz que ela é a grande prostituta de Apocalipse. Nunca compreende esse mistério da iniquidade, como também nunca conhece o mistério da piedade. Conforme São Paulo escreveu na primeira carta a Timóteo, capítulo 3, verso 16. Eu tinha certeza que a Virgem abriria sua Bíblia em um ponto de mistério. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. É grande o mistério da iniquidade, porém, maior é o mistério da piedade. Amém? Agora, nenhum deles pode ser compreendido, explicado pela inteligência humana, porque isso é incapaz. Nem mesmo Paulo podia fazê-lo naquele dia. Ele disse, não será revelado o meu dia. Tanto uma coisa como a outra mesmo. Ele falou de coisas que Pedro não entendeu, mas possivelmente também ele não tenha entendido. Ele chegou a dizer que não era lícito dizer. Como os sete trovões não podiam ser escritos, o que Paulo viu também não podia ser dito. Agora, nós sabemos que quando o véu rasgou-se, o que estava dentro foi visto. O livro selado por dentro e por fora, veja, por fora são os símbolos que João viu. Ele sabia que aquilo não faria nada com a igreja, pela igreja. Ele sabia que aquilo faria muito. Sim, aquilo que faria muito era o amor, que poderia fazer tudo pela igreja. Agora, nós sabemos que foi o amor de Deus que levou o sétimo anjo a mostrar o que João viu em símbolos. Então, por dentro estava o significado. Isto foi o que o sétimo anjo fez. O significado daqueles símbolos. E não tem que haver outra coisa para o sétimo anjo fazer, a não ser isto. Mostrar o significado daquilo que João viu em símbolo. Através de cavalo, através de leão, através de cordeiro, através de águia, através de trombetas e coisas assim como ele viu. Vocês que têm lido o Apocalipse. Então, veja, o livro selado por dentro e por fora. Ora, na verdade, aquilo não podia ser revelado por João. A única coisa que ele podia fazer era escrever. Mas mesmo a sua inteligência não podia, de maneira alguma, explicar. Então, não podendo explicar, o que ele fazia? Ele mandava amar. Agora, o que nós estamos querendo, às vezes, fazer é explicar. Mas eu quero chegar aqui a um ponto bem cedo, que é o mistério da piedade. Deixando assim o mistério da iniquidade, o mistério daquela que está envelhecida em adultérios. O mistério da piedade. Estudando a palavra piedade de uma maneira mais detalhada, nós vamos encontrar que piedade quer dizer amor, respeito às coisas sagradas. Amor, respeito às pessoas. Amor, respeito aos nomes das pessoas. Isto é piedade. É compaixão. E naquele dicionário em inglês, que o irmão Brana olhou, muito profundo, é ser como Deus. E Deus é amor. Deus é amor. Nós sabemos que esse mistério vem vindo, se desenrolando. Ele tem se manifestado através dos tempos. E quem o viu de uma maneira pessoal, e o tratou de uma maneira pessoal, foi justamente o homem que o irmão Brana destacou na Bíblia Sagrada, na sua mensagem, como um verdadeiro tipo da noiva de Jesus Cristo. Foi Abraão. É difícil pregar sem falar em Abraão. Mas você vê que Abraão foi visitado pessoalmente por Deus. E diz o profeta que ele disse, Ô Miguel, você pega aí o Baal. Entra nele. Aí está uma teofania. Ô Gabriel, entra aí. Outro anjo ali, entra aí. Vamos lá. E eu faço um para mim. Vamos lá. Então aquilo era uma teofania. E eles desceram um pouco antes da tenda de Abraão. Alguns quilômetros, algumas milhas. Acabaram de chegar a pé. E empoerou seus pés. E quando Abraão olhou, sim, olhou e vem vindo aproximando aqueles três homens. Homens. Três pessoas. Abraão foi visitado por três pessoas. Extraterrenas. Mas quando ele viu e que se aproximou, ele foi ao encontro e disse, Meu Senhor. O Senhor de Abraão estava com os pés empoerados. O Senhor de Abraão estava com fome. O Senhor de Abraão estava precisando de banho. O Senhor de Abraão estava precisando de descanso. E ele disse, Meu Senhor. Agora, Abraão já tinha tido, às vezes, algum encontro com este Senhor pessoal? Sem dúvida alguma, é grande o mistério da piedade. Não é Deus apenas se manifestar. Andar no nosso meio. Vir ao nosso encontro. Mas é mostrar-se a si mesmo. Dizer, sou eu. É ele. É você não ter dúvida de quem é ele. Agora, Abraão não tinha dúvida. Ele não pensou. Ele não estudou. Ele não buscou dicionário. Ele não buscou livros. Ele não buscou biblioteca. Ele não fez nada. Ele não foi no instante. Ele não fez rascunhos. Ele não fez nada nisso. Ele foi e disse, Meu Senhor. Ele não conjecturou. Que aquilo era simplesmente uma sintonia de semente. Era uma combinação de semente. Meu Senhor. Você vê a diferença quando os dois anjos foram a Ló? Ló saiu também ao seu encontro e disse, Meus senhores. Como um denominacional que quer ver três pessoas. Então são senhores. Como Ló era justo e honesto. Ele falou senhores. E por que que vocês que creem em três pessoas distintas ficam falando Senhor só? Dizer, Meus senhores. Meus deuses. Agora, Abraão não disse, Meu Senhor. Só havia nenhum Senhor. Amém? E esse é o mistério da piedade. Agora, veja. Mistério revelado, mas não cumprido. Quer dizer que não se cumpriu. É o que eu quero fazer aqui uma ponte. Talvez nós vamos ter paciência aqui. Espera aí. Mas não cumprido. Porque você vê que o mistério da iniquidade está revelado ou não está? Daquela que está envelhecida de adultérios. De fornicação com os reis da terra. Está revelado ou não está? Agora, ele está totalmente cumprido? Sabe você o fim dela? Sabe você o amanhã dela? Sabe você o poder que ela vai receber? Sabe? Quem sabe, levante a sua mão. Agora, por que o mistério da piedade falta alguma coisa? Sabe você o que vai acontecer com a noiva? Sabe você? Simplesmente falta para acontecer. Acontecer. Se cumprir. Mas mostrado, já está. E não é questão de entender. É questão de crer. Quem crer em William, Mário, Brana, como Elias, como profeta desta era. Já crer nos sete selos, nas sete eras, nos sete trovões. Já crer em tudo. Ele já está revelado. Tudo está revelado para ele. Graças te dou, Pai, Senhor dos céus e da terra. Porque escondeste essas coisas aos inteligentes. Porque mistério é tudo aquilo que a inteligência humana é incapaz de explicar ou compreender. E eu não estou aqui para explicar Deus. Nós não estamos aqui para explicar os sete trovões. Para explicar os sete selos. Para explicar as sete eras mesmo. Nós não estamos aqui nem mesmo para explicar a cura divina. Porque Deus não explica a cura divina. Ele cura. Amém. Aleluia. Ele não explica a salvação. Ele salva. Ele não explica sete trovões. Ele traveja. Amém. A explicação do trovão é a chuva. A explicação do trovão é a chuva. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas isto é mistério da piedade. Te tratando de Deus se individualizando. Deus se personalizando. Porque você sabe. Ela está envelhecida de adultério. É o diabo. Se personalizando. Você nunca vai ver Jesus chamando uma meretriz de semente da serpente. Você nunca vê na Bíblia Jesus chamando um ladrão de semente da serpente. Mas você vê chamando pessoas que nunca, nunca mataram, nunca roubaram, nunca prostituíram. E semente da serpente. Aquilo foi o impacto do dia. Porque ele conhecia o que estava dentro do homem. Ele conhecia a semente. E conhecendo a semente, ele entra naquele corpo. Ele está naquele corpo. Porque basta ser a sua semente. Então ele está ali. Você está no seu filho. Seu filho está em você. Seu sangue está irrigando as veias de seu filho. Está ou não está? Amém. Isto é verdade? Amém. Seu sangue, a sua vida está enricando as veias de seus filhos. Então ele está no filho. Por isso quem tem o filho tem o pai. Amém? Glória a Deus. Isto é o mistério da piedade. É Deus em um corpo leproso como o de Jó. O que fazer com mistérios? Como explicar mistérios? Mistério da piedade é Deus em carne e leprosa. Mistério da piedade é isto aqui. É a única casa que foi salva em Jericó. Não ser destruída. A Dilma Meretriz. Isso é o mistério da piedade. Você sabe que uma malequita achou um grande mistério. E ele correu, 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 correu. Que cansado. E quem sabe ele tinha muito fôlego. E chegou lá. Davi. Majestade. Ei. Eu vim aqui te revelar um grande mistério. O teu maior inimigo morreu. Saúl. Davi disse, mata esse é a malequita. Que vem da notícia da morte, Saúl. Mata. Davi não ficou assim, é? Está vendo? Viu como é bom a gente esperar em Deus? Ele não fez nada disto. Ele não fez nenhum gesto. Ele não titubeou. Seu coração não regozijou. Ele não suspirou profundo. Ah, estou livre. Recompensa esse é a malequita. Que venha trazendo o telegrama, o jornal da notícia. Ah, se toda malequita encontrasse com Davi. Mas ele achava que tinha um grande mistério. Ele tinha uma grande coisa para contar. Ele tinha que contar da morte do maior inimigo de Davi. E agora, que tal você ver esse mistério? Se você visse o filho pródigo, você veria ali o mistério da filiação? Tem algum filho pródigo aqui dentro que tem coragem de levantar a mão? E quer levantar a mão dizendo, eu sou um filho pródigo. Tem alguém que diz aqui? Às vezes você diz assim, fulano é um pródigo. É um filho pródigo. Que coisa boa é ser filho pródigo. Ainda bem que é filho pródigo. Alguém diz, oh, aquilo é como Sansão. Está vendo bem que eu profetizei. Eu preguei lá sobre Sansão. Sansão venceu mil filisteus e caiu nos braços de Davi. Que qualificação tão boa está dando para aquele homem. Qualificando-o como Sansão. Olha o preguei lá, como Davi. Davi venceu o Leão, venceu o Golias, venceu isso, venceu aquilo. Caiu com Betseba. Davi? Qualificar de Davi? Que grande mistério. Que grande mistério escondido atrás dessa qualificação. Que grande mistério escondido atrás dessa qualificação de filho pródigo. Porque havia filiação. O sangue do pai estava irrigando. Estava sendo bombeado através do coração daquele rapaz. Barbudo, desgraçado. Mas era filho. Vamos adiante. Mistério da piedade. É Deus usar um filho de uma prostituta. Como Jeftar foi usado. Como um líder libertador de Israel. Deus usando a Jeftar. Isto quer dizer que ele dispensou todos os valores morais da região. De todos a ordem diz. Eu quero usar o filho de Gilead. Será somente ele. E os anciãos fizeram bem em buscá-lo. Não temos outro. E ele estava afastado. Ele estava separado. E Deus tinha que usar aquela carne. Aqueles ossos. Aquela cabeça. Eles tinham que usar e colocá-lo como andante. Mas isso não foi mais. Do que usar o próprio Davi. Usar Moisés. Usar Elias. Usar Isaías. Todos os quais ele, Deus, usou no passado. E que está no presente. Isto é mistério da piedade. É Deus morando num corpo fraco, débil, cheio de doenças, fraquezas e misérias como o céu. Mistério da iniquidade, nós ouvimos muito sobre ele. Todos, todos os filhos da grande prostituta que está envelhecida em adultérios e tem o cálice da fornicação. Mas agora se trata de quê? Como o diabo está morando em infermes. Como o diabo está morando, habitando em casas que na verdade estão cheirando por fora, mas fedendo por dentro. Jesus também está habitando em casas. Casa de pus. Casa de infecção. Úteros infeccionados, inflamados. Corações perfurados de chaga. Coronárias. Problemas cardíacos. Cérebros. Dilatados. Coxos e aleijados. Mancos e cegos. Doentes. Sujeito a putrefação em 72 horas ou menos disso. Em decomposição. Deus morando em corpos podres. Deus habitando em casa podre. Em casa de pus. Em casa de malalito. Em casa de doenças. Isto é mistério da piedade. Isto é mistério da justiça. Isto é mistério do amor. Agora você veja o porquê que este mistério não pode ser pregado de uma maneira lógica. Uma das coisas como pregador nós devemos nos cansar é de pregar de uma maneira lógica. Você sabe que o batista, o pregador batista, ele pode pregar até mais do que os batistas têm. Você sabe disto? Por isso eles se tornam famosos. Porque eles têm coisas novas. Eles têm mais do que o povo. Eles preenchem o batista, o presbiteriano, o denominacional, o católico, os pregadores, os líderes. Eles têm mais do que o povo. E por isso eles ficam famosos. Eles podem pregar tudo o que o estatuto batista, o dogma batista requer. Ele pode pregar e viver como um batista. Ele pode pregar e viver como um presbiteriano. Ele pode pregar e viver como um católico. Ele pode pregar e viver como um luterano. Ele pode pregar e viver como um assembleano. Mas a mensagem não. A mensagem está muito acima de seus pregadores. A mensagem de Elisa está muito acima. Muito acima! Agora é que é hora de mistério. Moisés sempre apontava lá para frente. Sempre mostrando a terra lá na frente. Vamos! Caminhemos, pois! A coluna se moveu. Vamos caminhando! Ora, como você pega a sua bebê, seu neném, seu filhinho, quando ele já está começando a entender uma das primeiras coisas em cidades que têm céus, ainda como as cidades de interior, de Goiás e talvez de Minas. Tem luar! Então pega o bebê... A mamãe pode mostrar a lua lá. Pode mostrar. Jesus fez isto! Ele pegou a joia e mostrou! Ele o levou e disse, volta! Então o profeta veio e revelou esse grande mistério das sete dimensões. Mas ele disse, lá! Está acima de mim! Lá! Apontando para lá! Por isso ele encarranchou com aquele pregador velho que viu os jovens tantos pregarem. E ele disse que quando aquele homem subiu no púlpito, na plataforma, ele ficou com dó. Uma calça toda frouxa, amarrada, todas franzidas. Ele disse que depois, daí a pouco, ele ficou com dó dele. Mas aquele homem começou dizendo, rapazes, vocês têm falado muito do que ele tem feito aqui na terra. Vocês têm muito falado do que Satanás está fazendo. Vocês têm muito falado do que Jesus tem feito aqui na terra. Mas agora eu vou falar do que ele está fazendo. Lá em cima! Aleluia! Para começar a palavra homem, quer dizer, literalmente olhar para cima. E Davi, quando chamou seu filho, disse, seja homem! Olhe para cima! Há algo mais! Que sempre nos deixa embaixo! Não há teto para se chegar! Não somos laudiceiros! O laudiceiro diz, rico estou! Já cheguei na plenitude! Não preciso de nada! Não tenho falta de nada! Estou enriquecido! Ele diz, tu és pobre, desgraçado, cego e nu! Mas este aqui é o mistério da piedade? Tomar um homem como eu? Tomar um homem como você? Tomar homens como nós? Para mostrar para o povo? Olhe lá! Não olhe pelo retrovisor! Olhe para a frente! Paulo disse, deixando para trás as coisas que ficam! Prossegamos para o alvo que é Cristo! E Jesus disse, na casa de meu pai, há muitas moradas! Há um lugar! Eu disse, Israel sempre pelejou e lutou e deu a vida por um lugar de areia! Um lugarzinho menor do que o estado de Goiás! Por que que não veio estalar-se na Amazônia? Por que que não pediu um pedaço de terra no estado do Brasil ou da América? Fértil, mas briga por causa daquele lugar que é dado para ele como povo! Há um lugar dado para a noiva e ela dá sua vida por esse lugar! Isso é mistério! Não lugarzinho de areia aqui na terra! Na casa de meu pai há muitas moradas e eu vou vos preparar lugar! Jesus estava sempre apontando para a frente! E todos os pregadores dele que Jesus sempre mostram lá! Eu estou junto com você! Estamos aqui, mas vamos lá! Eu estou com você em fraquezas! Estou com você em dores! Estou com você em pus! Estou com você em tentações! Mas vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Grande é o mistério da piedade! Deus em você! Cristo em você! Cristo em carne de pus! Agora a mensagem lógica! Você sabe? A mensagem lógica, ou seja, a pregação lógica, lógica, mesmo da mensagem, não dá fé para o rápido! Você sabia disso? A Bíblia olhada de uma maneira lógica não dá fé! Um ministro pegou a Bíblia e olhou de uma maneira lógica! Então diz assim, unge o enfermo com óleo e se ele tiver pecado, ele vai sarar e se ele tiver pecado será perdoado! Coisa tremenda! Ele foi lá e ungiu uma mulher que estava em alto grau, no último grau de diabetes! E a mulher no outro dia morreu! Ele disse, Deus não cumpre sua palavra! Ele olhou de uma maneira lógica! Então, parafrasear, combinar parágrafos, citações e coisas para sustentar uma doutrina que simplesmente expressa um pensamento, uma intenção de conduzir o povo, de satisfazer o povo, de animar o povo, é uma coisa lógica! É por a Bíblia que tem que ser recebida por fé, porque a fé de rápido está em Hebreus capítulo 11! Aos Hebreus capítulo 11! Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem! Mostrar coisas que não veem! Para o povo, falar de coisas que você não pode apalpar, falar de coisas que você não pode ver, não pode enxergar, não pode ouvir, não pode sentir o cheiro! Falar de uma cidade de ouro, de jaspe luzente! Pede rápido! Firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem! Mas querem ver! São Paulo disse aqui, veja, em 2 Coríntios capítulo 4, verso 18! Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem! Porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas! O pregador está sempre apontando, levando o povo e eu penso assim, por que a gente viaja de longe para ouvir o homem? Que é isto, é um mistério nisto! Tem um mistério de trás disto! Lá é o mistério da iniquidade! As multidões acompanham um ídolo! Como homens inteligentes podem dobrar! Isso é mistério! Como o homem pode andar longe para ouvir a palavra de Deus! Aleluia! Isso é mistério também! É o mistério da piedade! Dois mistérios! Um da grande prostituta envelhecida com seus adultérios! Mas o outro é da piedade! Deus é em carne de pus! Glória a Deus! Aleluia! A mensagem lógica, ou seja, a pregação lógica não dá fé para o rápido! Fé de rápido está em Hebreus! Onze! São coisas imperceptíveis! Deus está fazendo uma coisa! Deus não está parado! Mas quem está percebendo? Porque Deus é raro! Deus é incomum! Deus faz coisas que nós não entendemos! Ele está sempre fazendo uma coisa que eu não entendo! Porque se Ele fizer só o que eu entendo! Por isso que eu posso transportar montanhas! Eu posso fazer tudo! Queimar meu corpo! Falar línguas dos homens e dos anjos! Fazer tudo! Ainda não cheguei ao teto! Porque Ele está sempre adiante! Eu tenho que sempre apontar para a frente! Ainda não é isto! Venha mais um pouco! Vamos lá! Abraão não tinha fé para receber um filho antes de receber a promessa! É certo isso? Ele tinha fé para isso? Ele tinha fé para receber um filho antes de receber a promessa desse filho? Tinha! Mas quando Ele ouviu Eloy, o Senhor, mesmo que Ele não quisesse, não tinha jeito de sair aquela fé de seu coração! Não foi uma fé de que será que é! Ele não estava pedindo! Ele não estava orando! Ele não estava suplicando! Ele não estava fazendo nada para isto! Eloy saiu lá de sua casa, de seu trono! Andou a pé, sujou seus pés! Para lhe fazer promessa! Ele estava ali! E depois que Eloy falou para Ele, não adiantou mais! Podia chegar mensageiros de toda parte do mundo para falar ao contrário! Não tinha jeito de tirar aquela fé de seu coração! Aleluia! Depois que o anjo falou a Maria, não teve mais jeito! Depois que Eli abriu a boca para ela, ela mudou o semblante com o meu antes de conceber! Não tem jeito! A mulher com o marido descante, ela tem que dizer, não há meio, não tem jeito, eu não sou culpada! Ela chega e diz, Deus, tira esta fé do meu coração! Eu vou cortar meus cabelos, eu vou vestir calços forte, eu vou para o clube com meu marido! Para o meu lar não ser desgraçado! Mas não tem jeito quando ela pega a tesoura! Não tem jeito! Porque a fé está no seu coração! Não tem jeito de tirar a fé! Não há nada que pague a fé que vem de Deus! Quando Deus palou o coração, não tem jeito! Deus palou o meu coração! É a promessa! É a promessa de Deus que vem do seu coração! Como pode? Não tem jeito de tirar! Machado não tirou de Paulo! Não tem jeito de tirar a fé que está no seu coração! As autoridades ficaram revoltadas! Batendo com a cabeça de um menino de 11 anos na parede! Matando a criança! Saindo sangue pelos ouvidos! Pela boca! Pelo nariz! Mas não tinha jeito de tirar a fé do coração de um menino de 11 anos! Eles dão conta de tirar dentes e tirar a hora de trocar coração! Eles dão conta de ir na lua! Eles dão conta de tudo! Mas não dão conta de tirar a fé do coração de um menino de 11 anos! Não tem jeito de tirar a fé! Pelejaram para tirar a fé da prima órfã! Elas não queriam perdê-la, na verdade! Porque ela era a lava-luça! Ela poupa unhas! Ela que poupava suas unhas, suas peles, suas mãos finas! E elas pelejaram para tirar a fé da promessa no coração daquela prima órfã! Mas não deu conta! Não deram! Aleluia! Há algo pelejando para tirar a sua fé! Mesmo que você ceda, não tem jeito! Se você tem um ministério de Deus, mesmo que você tente! Mesmo que você diga, vou parar, não tem jeito! Não há meio! Não há meio! A Bela não tinha jeito! Essa aqui é a fé para o rápido! Agora você sabe mesmo com essa fé? Depois que ele recebeu essa fé, ele voltou! E saúdo o seu lugar ainda! Diz o irmão Branagh! Ele mentiu! Ele arriscou tudo! E quem é que ia morrendo por causa de sua falha? Isso é mistério! Eu estou falando mistério! Você sabe que não se tira o mistério da iniquidade do coração de uma filha? De uma moça? Não se tira o mistério da iniquidade do coração de um homem? Por falatórios, por argumentos, por credos e por dogmas! Troca apenas de posição os espíritos! Eles dizem que se converteram! Não se tira o mistério da iniquidade! Não se tira o mistério da piedade! Aleluia! Você vê que Davi fez pruezas depois de ungido! Não foi antes de ser ungido! Foi depois que ele recebeu um são! A chamada! Ele matou o urso! Ele matou o leão! Ele matou o gulias! Ele matou o gulias! Ele matou o leão! Ele matou o lias! Ele matou o urso! Ele matou o gulias! Mas por fim, a única coisa que ele impediria! Ele preferia lutar com o gulias cara a cara novamente! Mas ele tinha agora o maior inimigo dele! Era quem lutava por ele, pela sua pátria! Era o urso! Ele tinha que morrer! E ele matou! Não tinha jeito! Tudo! Tudo para trazer Salomão! E quem é Salomão? É o construtor do tempo! Se ele se descambou para os gentílicos! Se ele caiu no mundo gentílico! O Espírito Santo também veio para os gentílicos! Tudo isso era Deus! Sem ninguém entender o que estava fazendo! Mistério! Mistério! A mente humana não pode explicar! Ah, você quer ouvir um pregador que explica a mensagem? Você pode encontrar! Mas nós estamos pensando em outra coisa nesta hora! Jesus conheceu o mistério dos sepulcros! Jesus foi lá! Lá dentro! Porque o inferno é a sepultura! Ele foi lá no inferno! E tem uma coisa! Ele não foi lá para pregar para Abraão! Ele não foi lá para pregar para Jó! Ele foi lá para pregar para almas encarceradas hoje! Porque teria que haver um juízo! Mas sabendo que elas não se arrependeriam! Foi aquelas que rejeitaram a fé nos dias de Noé! Mas a Bíblia não diz que ele foi pregar para Abraão! Aqueles homens só tinham um bilhetinho! O povo saindo do Egito só tinha um bilhetinho! A Bíblia deles era um bilhete! Guarda espirante! Deus nos tirará da terra! Nos levará para a terra prometida! Essa é a promessa! Agora os irmãos pensem nisso! Jesus foi lá! Porque o mistério já havia se cumprido em Abraão! Como que ele ia trazer Abraão de novo? Como que ele ia voltar para Abraão? Para pregar para Abraão? Ele não teve muito trabalho com Abraão! Abraão pegou tudo! Ele pegou o filho! E quando se pega o filho tem tudo! Quem tem Jesus tem tudo! Quem tem Jesus tem sete eras, tem sete selos, tem sete trovões, tem tudo! Agora tem muita gente que diz que tem Jesus! Mas falta um pedacinho de Jesus ainda! Ele não tinha que voltar para pregar! Para aqueles que morreram na fé! Esse é o grande mistério da piedade! Agora você vê! Eu estava no restaurante no hotel! O televisor ligado! Eu disse isso não pode ser à toa! Por mais indiferente e insensível que seja um repórter, chorou no Nordeste! Aquilo me chamou a atenção! Eu estava almoçando e olhei! Então aparece a cena! Um menino brincando com uma coleção de ossos! Não tinha caminhãozinho! Não tinha cavalinho de plástico! Não tinha velocítero! Não tinha nada! Um menino pobre! Brincando com uma coleção de ossos! Ossos! E ele botou o nome! O repórter perguntou para ele o que é isso! Ele disse! Esse aqui é meu boi! Como chama? Azulão! E esse aqui é o meu cavalo! Onde ele apanhou aqueles ossos! Aqueles ossos não foram nem restos de carne que ele tinha comido! Aquilo foi res! Vaca, o boi que morreu de fome e de sede! E ele apanhou os ossos secos para brincar! Fez uma coleção de ossos! Eu vi quando o repórter pôs a mão assim! Chorou! Eu escutei o soluço dele! E eu comendo comecei a chorar! Olha que eu vi aquela coleção de ossos! Olha imprópria para chorar! Eu chorei amargamente! Minhas ventrinhas sacudiam na mesa! E eu tive que reter! Porque me veio uma coisa tremenda! Se você vê! Se um repórter acostumado vê tudo! Chora ao ver um quadro deste! Pense em Ziquel vendo um vale de ossos secos! Uma coleção faz chorar! Uma coleção faz sentir! E um vale de ossos secos! Quem poderia ficar insensível? Mas irmãos, vejam! Aquele vale cheio de ossos secos! Todos morreram! Vamos chamar o médico! Do Instituto Médico Legal! Fazer autópsia! Vamos fazer! Qual é a causa da morte deste esqueleto? É câncer? Do coração? Esse morreu de tuberculose? Esse morreu de reumatismo? Esse morreu de derrame cerebral? Esse morreu com um tiro? Esse morreu disso? Esse morreu daquilo? Mas no fim, tudo é morte! Morte é morte! Pecado é pecado! Isso é mistério! Morreram todos! As causas devem ser diversas! O cemitério está cheio de sepulturas! Vai ver os atestados de outros! Cada um com um tipo de enfermidade diferente! O inferno está cheio de almas! Qual foi a doença? Pecado! Cemitério é morte! Só pode dizer que foi morte! A causa foi isso, foi aquilo! Mombrana disse, atributos do pecado! Morte é morte! Pecado é pecado! E os fariseus perderam a noção disto! O espírito religioso perdeu a noção disto! Vamos voltar lá no filho pródigo! Com esse mistério da filiação! Quem visse o filho pródigo! Diria, lá está um filho do diabo! Lá está um desgraçado! Lá está um que abandonou a casa do pai! Eu o vi abraçado com as meretrizes! Eu o vi gastando tudo que tinha do pai! Eu o vi gastando o dinheiro do pai! Agora está lá barbudo, fedendo, suando, Magro, abatido, melancólico, chorando, com fome, Desejando comer bolotas dos porcos! Isso é um filho de Deus! De onde foi que ele saiu? Foi do inferno! Saiu da casa do pai! Por isso é pródigo! Esse é o mistério! Ele saiu da casa do pai! Foi gastar o que tinha! Mas quando ele voltou, que ele caiu em si, Ele disse, levantar-me e irei ter com meu pai! E direi, pai, peguei contra os céus e a terra! Já não sou digno mais de ser chamado teu filho! Me trato como um de teus jornaleiros! Mas o pai tinha lá o anel! O pai tinha sandálias! O pai tinha vestes! O pai tinha cama! O pai tinha tudo! Quem sabe o irmão olhava aquele anel e dizia, Esse é pra mim! Esse é pra mim! Esse brilhante é pra mim! Mas aquilo estava guardado para o filho! Se há um mistério, hoje é sua volta! E minha volta, a sua volta! Você sabe qual é que é? Nós vamos voltar para a casa do pai! Na casa de meu pai há muitas moradas! E eu vou voltar para vos levar! Eu virei e vos levarai! Onde eu estiver, vocês estarão comigo! Aleluia! Glória a Deus! E haverá umas bodas! Haverá umas bodas! Ele pôr o anel no dedo da esposa! O diadema de brilhantes! Ela o colarará! Há uma mesa de milhares e milhões de quilômetros para a grande festa do cordeiro! Aleluia! Glória a Deus! Vai voltar sim! Uma hora desta! Em carne e pus! Em estado de miséria! O ouro está em estado de miséria! O mundo está em estado de miséria! O mundo está morimbundo! Profeta diz, todos nós somos morimbundos! Mas uma hora desta, uma hora desta, levantar-nos-emos! E iremos para a casa do pai! E haverá festa! Festa, júbilo, bodas do cordeiro! Eu estou aplicando, mas eu creio que é isto! Aleluia! Glória a Deus! Agora quem visse Maria Madalena diria, demônio! Foi apanhado em adultério! Jesus tinha um mistério! Ele tinha um mistério deles! Veja tanto! Jesus não disse, aquele que estiver em pecado de adultério, atire a primeira pedra! Ele disse, aquele que não tiver pecado! Porque se ele dissesse, aquele que estiver em pecado de adultério, todos eles atirariam pedra nela! Mas aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra! Qual é o estado do homem? O mistério da piedade está aí! Atire a primeira pedra! Nenhum pode atirar! Ninguém pode atirar! Ninguém pode, ninguém pode, ninguém poderá! Porque só há um dia de julgamento! O julgamento do trono branco! Você sabe que na verdade aquela cidade está preparada! Mas no fim do capítulo 21 diz, não entra lá coisa imunda! Não entra mentira, não entra lutério, não entra nada disto! Não entra! Não entra mesmo! Não entra pus, não entra carne, não entra sangue! Não entra nada que engana, não entra nada falso, não entra mentira alguma! Não entra nenhum mistério! Da grande prostituta não entra ali! Quem entra lá, o que é? É um corpo celestial glorificado! E nele não habita nenhuma imundícia! Nele não há nada disto! Veja só se você visse Raab! Se você visse Raab! Pensa um pouquinho! Se você conhecesse Raab lá em Jericó! E depois você visse Jericó revirada de perna pro ar! Casa caindo, madames morrendo! E visse tudo naquele estado terrível! E depois quando passasse todos os crombos, todas as coisas, todo estrondo, toda guerra, toda derrubada de Jericó! Você veria somente uma casinha de pé! De quem é aquela? É da irmã Maria! É da irmã Tereza! Porque ela era muito santa, muito justa! Ela era de oração! Ela só andava com um lincinho na cabeça, um vestidinho, amarrado assim na cintura, bem compridinho! Por isso a casa dela foi salva! Não, você está enganada! Aquela é a casa da Meretriz! Raab! Mas que mistério é este? Como pode? Toda Jericó virada! Tudo quanto é madame! Morta! Será que tem que ser Meretriz para ser salva? Será que tem que ser ladrão para ser salvo? Não, basta estar perdido! E quem não está perdido? Todos pecaram e destituídos e se estão da glória de Deus! Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unijame para que todo aquele que não lhe crê não pereça, mas tenha a vida eterna! Eu quero ir um pouco com esse mistério! Quem visse Jó na lepra? Eu deixo isso por irmão Brana! Vamos aqui no Absoluto 67! Ele diz assim, veja Jó! Agora ele tinha um Absoluto! Quem tem um Absoluto? Amém! Tudo ia errado para aquele homem! Um homem justo, na verdade, hein? Agora nós estaríamos desafiando em dizer que ele não era justo! Nós estaríamos decepcionados com ele! Nós, seus amigos, ficaríamos olhando para ele assim, tirava a vista depressa! E conversaríamos alguma coisa sobre ele particularmente! Nós estaríamos desafiando em dizer que ele não era um justo! Porque Deus disse que ele era justo! Esse que é o mistério! Havia um mistério ali! Deus não explicou nem para a mulher de Jó! Deixar a saia ficar doida! Ele próprio diz, você está louca! Não havia ninguém na terra como Jó! Ele era perfeito diante de Deus! E ele sabia disso! Porque ele tinha um Absoluto! Você não pode julgar a ninguém porque você não sabe a quem aquela pessoa tem como Absoluto! A quem você tem como Absoluto! Você vai ser decepcionado! Mas quem tem Jesus como seu Absoluto? Amém! Ele possuía um Absoluto! Quando tudo parecia estar contrário! Veio a enfermidade! Seus amigos devem ter dito! Seus amigos, não os inimigos! Agora aí está você! Jó! Isto prova que você está pecando! Você está errado! Então os bispos vieram, fizeram uma reunião lá à parte, né? Eles chamaram os confortadores de Jó! Vamos lá confortá-lo! Vamos dar uma palavra de ânimo para ele, tadinho! Eu estou com dó dele! E em vez de confortá-lo, eles nada viram exceto pecado em sua vida! Porque Deus havia tratado com ele a sua maneira! É mistério! Mistério é coisa imperceptível! Nós ouvimos isto hoje! Que um homem dizendo assim, precisamos de um profeta para voltar! Ele estava comendo com um profeta na mesa dele! Às vezes nós estamos pregando sobre apóstolos, profetas, evangelistas, mestres, brincando com eles! Rejeitando-os! Desprezando suas mensagens! Você sabe que há muitos denominacionais que pegam a mensagem do irmão Brana para pregar! Pegam frases e se tornem famosos! Assim também há muitos pregadores que pegam fitas, etc. Para pegar frases e ficarem famosos! Segurando a igreja somente em torno de si! Mas a igreja não é minha! A igreja não é de pastor nenhum particular! A igreja é de Jesus Cristo! E o que ele tem que dar para essa noiva, ele vai dar! Quando ele tinha que tirar o povo das denominações, ele passou por cima de tudo! Ele entrou pelos telhados, passou pelas antenas, desceu aos corações! Esse mistério tem que descer! Ele descerá independente de mim! Ele passará por mim e enchará a igreja! Ele tem engravidado a igreja! Ele é o marido dela! Aleluia, glória a Deus! Esse é o mistério! Mas veja só! Porque Deus havia tratado com ele a sua maneira! Seus filhos foram mortos! Suas propriedades foram queimadas! Sua igreja foi caindo na concepção dos naturais! Tudo estava errado! E até mesmo sua própria vida corria risco! Assentado num monte de cinzas! Cheio de feridas da cabeça às solas dos pés! Mistério da piedade! Lepra fora do pecado! Razão, raciocínio! Mente humana! Vendo a coisa pelo pó! Olhando através do próprio Deus! Você pecou, Jó! Você lepra! Aleluia! Veja então! Tudo estava errado! E até mesmo sua própria vida corria risco! Assentado num monte de cinzas! Cheio de feridas da cabeça às solas dos pés! E até mesmo sua amada e dócil companheira! A mãe daquelas crianças! Disseram! Você deveria amaldiçoar a Deus e morrer! Oh! Eu preferia vê-lo morto do que acontecer isso com ele! Eu preferia te ver morto! Antes você tivesse morrido, Jó! Porque está leproso! Veja aí teus amigos! Veja a detenção do conselho dos homens de seus amigos mais altos! Eu preferia te ver morto! Perdi! Você não pode deitar mais na minha cama! Eu não posso mais ter o teu calor! Você está leproso! Oh, sim! Oh, sim! Mas diante de tudo aquilo, o mistério da piedade! Quem podia dizer que Deus estava naquela carne leprosa? Cheia de chagas, coçando com caco de telha! Sem poder provar nada ao contrário! Muito mal sabia! Ou nada sabia aqueles homens, aqueles seus amigos, que um dia Jó teria que orar por eles! Porque nunca pegou uma doutrina errada! Jó sempre falou que era reto de Deus! Aleluia! Diz a Bíblia! E esse aqui era o mistério que envolvia a vida de Jó! Esse é o mistério que te envolve! Não é você estar bem! É em todos os sentidos! Tudo vai bem com morte em casa! Dizia a Tsunamita! Hipócrita! Você me telefona e eu digo, tudo vai bem com morte em casa! A Tsunamita estava com o menino morto! A morte estava na sua casa! Mas sem morte não há ressurreição! A morte é uma necessidade biológica! Tem que morrer! Tem que se desfazer! Por isso o poeta diz, vem doce morte! Eu quero ser ressuscitado! Aleluia! Deixe Deus fazer a sua maneira! Você não tem que entender! Não, você não tem que entender sete trovões! Sempre que um trovão falou, ninguém entendia ao redor! Só aqueles que eram para entender! Veja, isso traria a morte de Jó! Isso traria a morte do Larizão da Direita! Isso traria a morte de Maria Madalena! Isso traria a morte de Raabe! Isso traria a morte de todos, todos, todos! Porque pecado, carne e sangue não erga o reino dos céus! A morte é uma necessidade biológica! É uma necessidade da vida! Por quê? Tem que vir! Deus tem prazer na morte dos santos! Por quê? Não só para tirá-los do mundo! Jesus disse, não roga que os tirem do mundo, mas que os livre do mal! O mal é a doutrina, mas sim para ressuscitar! Deus tem prazer na morte dos santos! Porque Ele quer ressuscitá-los! Ele quer ressuscitá-los! Ele tem que cumprir seu maior atributo, que é o poder vivificador! Maria e Marta estavam chorando, orando, orando! Vem, Jesus! Vem, Jesus! Aquele a quem Tu amas está doente, está enfermo! Ninguém pode fazer pra nada! Por Ele já demos chá de losa, já demos jurubeba, já demos isso, já demos aquilo! E sua barriga está inchada, está empuzinado, seu filho que não está arruinado! Ele está amarelo, está com hepatite, está morrendo! Está isso, está aquilo! Vem, Jesus, aquele a quem Tu amas, está morte! Jesus nem se incomodou, três dias ficou indiferente, três dias indiferente, deixou morrer! Você pensa que sua oração vai mudar tudo, a mente de Deus! Ele deixou morrer! Quando Ele voltou lá, quando Ele chegou, elas vieram, elas vieram a seu encontro, se Tu estiveras aqui! Meu irmão não teria morrido! Ele disse, Marta, em outras palavras, eu quero expressar atributos, isso me incomoda os lombos, isso me incomoda! Eu quero expressar atributos, eu não queria só curar, eu não queria mandar a barriga dele murchar na hora, não é isto! Eu esperei seu nariz cair na sepultura, vamos lá! Já cheira mal, mestre, vamos lá! Eu tenho um atributo aqui que está me amordando! Você não quer deixar morrer o seu maior querido, mas se ele tem que ser levado, ele vai mesmo! Não há uma oração que muda aquilo! Há um atributo em Deus, que é ressuscitar, poder verificador! E você sabe do resto, quando ele chegou lá, então ele chorou como homem, chorou a amizade! Olha, se o amor, como amava, a razão vem logo, os sentidos, o raciocínio, a inteligência, a mente, o raciocínio humano, o raciocínio! Está vendo como o amava? Chegou a chorar, o menor versículo da Bíblia, Jesus chorou! Jesus chorou! Será que Jesus deu uma carganhada depois? Quando a pedra foi removida, que ele disse, Lázaro, sai para fora! Oh, irmãos, o profeta disse que é aquela mesma voz, que eu não quero dizer de quem é! Eu só posso dizer assim, que é a mesma voz! Se é a mesma voz, é a voz de Jesus Cristo! Para alguém dizer que é William Branco, eu tenho que dizer que William Branco é Cristo! Eu sei que é a voz de Jesus Cristo, saindo do seu corpo! Chama-lá todos aqueles, não para pregar fé para eles, como Jesus não foi pregar fé para Abraão lá embaixo! Ele desfrancou as portas e disse, venham, filhos! Tomou a chave dos diabos! Isso eu tenho que soltar os prisioneiros meus aí! Eu não sequestrei avião em troca de reprisioneiros! Eu mesmo vim! Eu disse aqui! Dá-me, dá-me! Não! Não, quanto tempo Abraão e Jó ficaram olhando no buraco daquela fechadura! Olhando naquelas portas! Quantos anos! Olhando ali! Eles só olhavam naquela porta! Eu sei que meu Redentor vive, Abraão! Ele disse, essa é minha fé! Não discutiam lá! Não tinham controvérsia! Ele virá! Mas ele não vinha para pregar para eles! Aleluia! Ele não veio para pregar para nós! Ele veio somente para dizer, venham, filhos! Venham, venham, venham! Venham! Vamos subir! Na casa de meu pai há muitas morradas! E eu vou vos preparar lugar! Esse aqui é o mistério! Você quer esse mistério para você? Esse mistério está em você? Você quer essa fé? Ela está em você! Mesmo que você não queira, ela está em você! Mesmo que você não queira! William Branagh disparou o revólver no ouvido, não saiu uma bala! Jogou o revólver lá, quando o revólver bateu lá, disparou! Não tinha jeito! Mesmo não querendo! Você é de Deus! E quem é de Deus tem que ir para Deus! Essa fé desce no seu coração nesta noite! Você pode estar mundana, mundano! Nesta hora você se levanta e diz, Isso, 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 isso impregnou minha alma! Não tem jeito! Oh, pra que que eu sou crente? Por que que eu sou crente? Por que que eu creio nisto? Tira isso de mim, Deus! Oh, Deus, tira essa fé de mim! Quanto mais hora, mais a fé aumenta! Quanto mais diz, não sou ovelha, mais a lã cresce! Oh, bleh, bleh! Eu vou pular como cabrita! Não tem jeito! Não tem jeito, não tem jeito! Pelejo para imitar aquela artista de cinema, não dou conta! Pelejo para vestir como ela, fica envergonhada! Pelejo para andar como ela, não dou conta! Pelejo para andar como aquele homem! Pelejo para adulterar, não dou conta! Pelejo para mentir, minha orelha queima! Meu rosto em vermelha, tudo dá pra trás! Há uma fé no seu coração! Aleluia, glória a Deus! Mistério da piedade! É Deus a impulsos! Quem tem impulsos aqui? Quem tem infecção? Quem tem carne humana aqui? Levanta sua mão! Você é carne humana? Deus está em carne humana! Deus está em carne humana! Deus não está na grande igreja católica apostólica humana! Deus não está na grande igreja batista! Deus não está nesse prédio! Nas paredes! No ouro! Na prata! No gesso! Deus está nessa cabeça branca! Deus está nessa velhinha! Deus está nessa criança! Deus está nesse velho! Deus está nessa moça! Deus é em você! Mistério da piedade! Aquele que se afuscague! Esperança da glória! Ele te guiará por todos os caminhos que você tem que andar! Uma pequena pomba apenas fazia um cordeiro ir ali e acolá! Um toquezinho apenas! Com um biquinho! Ela faz assim! Ela não deu conta agora! Venha cá! Um monte da tentação! Vamos para a cruz! Vamos! Mistério da piedade! Uma pomba guiando um cordeiro! Uma pomba te guiando! O Espírito Santo em você! Não estou te sugestionando! Isto é simplesmente a verdade! O maior mistério que já houve na terra foi Deus em carne! O maior mistério que há hoje é o diabo na carne humana se não não fazia nada! É o diabo na igreja! É o diabo entronizado para fazer o anticristo, o falso profeta virar a besta! Dá-lhe toda a força política e religiosa! Mas quando isso acontecer, simultaneamente, o mistério se completará! De que forma? Eu não sei! Você também não sabe! O profeta diz, eu não sei! Sei que seremos transformados! Paulo disse assim, digo aqui um mistério! Oh Paulo, o que é isto? É que todos seremos transformados! Digo aqui um mistério! O que é Paulo? É que todos seremos transformados! No abrir e fechar de olhos! Aleluia! Aleluia! Abre seus olhos! Você vê o mistério da piedade! Abre seus olhos e você vê Cristo em sua palavra! Abre seus olhos e você vê sua cura! Abre seus olhos e você vê seu perdão! Abre seus olhos e você vê seu batismo! Abre seus olhos e você vê o profeta nas escrituras! Feche seus olhos e abre seus olhos! É no abrir e fechar de olhos que seremos transformados! Seremos arrebatados! Deixaremos esta terra! Isso é mistério! Eu não sei dizer como! E quem quiser dizer é falso! Seremos transformados! A maneira de Deus! Antes de Jó! Enquanto Jó tinha uma vida limpa! Pura! Tinha tudo na mão! Deus não lhe deu aquelas outras filhas! Deus não fez aquilo que fez por último! Ele passou pela lepra primeiro! Ele não veio do inferno! Ele não estava no cabaré quando ele ficou neleproso! Ele era um bom crente! Quando ele ficou neleproso! Justamente por ser um bom crente! Justamente por ser justo! Mas veja seu fim! Ele deu outras filhas! Naturalmente lhe deu outra esposa! Naturalmente lhe deu outra! Mas gados! O último estado foi muito melhor do que o primeiro! Se o último estado é pior do que o primeiro! Também o último estado é melhor do que o primeiro! Aleluia! Fique você de pé! Diga, Senhor, cumpra em mim esse mistério! Eis-me aqui! Essa é a oração de Maria! Agora, se você tem o coração de Maria? Então você tem a oração de Maria! Eis aqui a tua serva! Cumpra em mim segundo a tua palavra! E, filha, se você é de Deus, pode virar a piluleta por lá! Não adianta você virar! Se você é de Deus, você não tem onde ir! Eu dizia na minha mocidade! É a oração da mamãe! Essa hora a minha mãe está orando por mim! Não tem jeito! Vou dançar, piso no pé da moça! E vou pra ali, não tem jeito! Tento fazer isso, não tem jeito! Tem que fazer aquilo! Eu era escolhido desde o ventre de minha mãe! Aleluia! E eu pergunto onde está Satanás nesta hora, o grande acusador! Satanás! Lutero disse! É meu! Se Satanás vier com um rolo aí dizendo! Eu tenho prova aqui! Eu digo é! É verdade! Você está falando verdade! Toma! Isso é verdade, seu rolo! Ainda bem que Satanás foi com um rolo! Ele escreveu com tintas vermelho em diagonal! O sangue de Jesus Cristo, seu Filho nos lave e purifica de todo pecado! Amém! Glória a Deus! Viu você o que é o mistério? O mistério da piedade? Viu você o grande mistério de Deus? Agora fica aí por detrás, na porta! Vem ver ali o grande irmão revelando o grande mistério! Vem isso, vem aquilo! Que mistério! Quando disserem que Cristo está ali, vou acular! Não vá! Cristo está em você! Amém! 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 Deus bendito, cumpra, oh Pai Santo, a tua vontade em mim! Cumpra em cada um dos teus filhos e tuas filhas a tua perfeita vontade! Todas as igrejas ligadas aqui sejam abençoadas, curadas, libertadas, todos em todo o país, em todas as nações! Nós te pedimos agora, oh Deus, aceitar nossa gratidão mais uma vez, por esses dias abençoados! Por a tua graça e teu amor, em nome de Jesus Cristo, amém! Você é um pregador do evangelho também, e você está aqui por uma boa causa, você não está doente! Você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja! Todos nós queremos isto! Vamos todos ficar de perto com um avivamento pentecostal! Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra, eu peço que todos os poderes dos demônios deste recinto sejam quebrados! O poder de Jesus Cristo seja manifesto, Senhor! Nós não estamos derrotados, só de nós! Eu te ordeno, em nome do Senhor Jesus Cristo, sai deste povo! Põe-os de pé, vocês, aleijados, nas cadeiras de rodas! Dêem glória a Ele! Todos vocês! Glorifiquemos o nosso Deus! Amém! Nós agradecemos e louvamos ao nosso Deus pelas bênçãos que recebemos através de mais esta mensagem, pregada pelo nosso saudoso pastor, Joaquim Gonçalves. Mistério da Piedade Esta mensagem foi pregada no dia 19 de agosto de 1984. Chegamos ao final de mais uma programação que acontece todos os sábados a partir das 18 horas. Nós nos despedimos dos nossos ouvintes da Rádio Daqui e Web Rádio Fé para Vencer o Mundo, informando que amanhã, às 7h30 da manhã, estaremos reunidos no Tabernáculo da Fé para a escola com as crianças, às 8h30 para a escola dominical, às 3h30 da tarde nos reuniremos para o companheirismo e às 18h para o culto da noite. A Web Rádio Fé para Vencer o Mundo transmite o nosso programa todos os dias em dois horários, às 6h da manhã e às 18h. Às 18h o nosso programa é transmitido pela Rádio Daqui em AM 1230. Os nossos cultos ao vivo são transmitidos através da nossa página tabernaculodafé.org.br Ouça-nos novamente amanhã, nesta emissora e neste mesmo horário. Se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Boa noite com Jesus. Eu preciso de Ti, ó Senhor Quando a morte ao meu lado chegar Eu preciso da Tua presença Eu preciso da Tua amizade Eu preciso da Tua amizade Se na vida eu tiver Se na vida eu tiver De saudores Alegria contigo eu terei Eu preciso da Tua amizade Eu preciso da Tua amizade Ao teu lado as angústias desfazem Se vem perto de ti para sempre chegar Eu preciso da tua amizade Não duvido que em ti há prazer Se na vida eu tiver de sabores Alegria contigo eu terei Eu preciso de ti, ó Jesus És o amigo da tripulação Em tuas mãos eu depoio o meu ser Pois tu guias teus passos e o meu coração Eu preciso da tua amizade Não duvido que em ti há prazer Se na vida eu tiver de sabores Alegria contigo eu terei Não duvido que em ti há prazer Não duvido que em ti há prazer O meu serido de joelhos eu te peço Ó Pai aceita minha humilde oração E consolar meu coração Que está aflito Eu sempre espero Pela tua compaixão Eu sei que em ti há prazer Eu sei que sou pecador Querido Mestre Mas não tiveste Mas não tiveste teu cuidado Sobre mim E minha oração eu sei Tu não esquece Tu não esqueces E perdoado Eu entrarei No teu por fim Se em mim Senhor Notar qualquer tristeza Não me abandone Não me abandones Pela tua compaixão Pela tua compaixão Forças que eu saiba Severado amor por ódio Onde há vingança Eu consiga dar perdão Eu sei que sou pecador Eu sei que sou pecador Querido Mestre Mas não tiveste teu cuidado Sobre mim E minha oração eu sei Tu não esquece Tu não esquece E perdoado Eu entrarei No teu por fim Eu sei que sou pecador Querido Mestre Querido Mestre Mas não tiveste teu cuidado Que sou pecador Sobre mim E minha oração eu sei Tu não esquece E perdoado Eu entrarei No teu por fim E minha ouação eu sei Não acredito Eu sei que eu veni Não acredito Aqui Legenda Adriana Zanotto